A partir do ano que vem, as empresas que pretendem aderir ao Simples Nacional poderão apresentar um ganho de faturamento anual maior. O teto de faturamento do microempreendedor individual passou de R$ 60 mil para R$ 81 mil. Já no caso de empresas de pequeno porte, a adesão ao Simples, que antes tinha teto de faturamento anual de R$ 3,6 milhões, passou para R$ 4,8 milhões. Criado há 10 anos, o Super Simples reúne hoje 12 milhões de empresas em todo o país. Além de oferecer redução da carga tributária, esse regime facilita a regularização do empreendedor com a Receita Federal. Com as novas regras, o número de empresas que participam do Simples pode aumentar, avalia esse especialista. É um benefício para aquelas empresas que não tinham uma identidade. Elas não eram consideradas empresas grandes e também não eram consideradas empresas pequenas o suficiente para participar de uma alíquota subsidiada pelo governo, ou uma alíquota de incentivo, uma alíquota menor. Mas antes de fazer a inscrição, esse analista recomenda que o empreendedor se informe sobre as regras para adesão. A primeira vantagem é que você se torna menos burocrático. Como se agregam vários tributos em uma única guia, e essa guia de pagamento tem um vencimento único, então facilita para o empresário que ele vai saber quais tributos ele está pagando, qual é o valor, quantos são, e terá uma única data de vencimento, reduzindo a burocracia. O Simples Nacional pode representar até 40% de economia com relação ao pagamento de tributos.